Você possivelmente já recebeu alguns anúncios enquanto navegava nas redes sociais que diziam mude seu corpo em apenas um clique ou encontre o par ideal em apenas um clique ou até mesmo transforme suas emoções em apenas um clique. Mas será mesmo que as questões tão complexas como encontrar o relacionamento ideal, transformar a saúde, o corpo e tantos outros desejos podem ser resolvidos em apenas um clique? Nós vamos falar sobre como ir além de um clique no chá e terapia de hoje. A sociedade está acelerada, não podemos negar. Cada dia que passa queremos que as coisas aconteçam de forma mais rápida, queremos que problemas complexos sejam resolvidos em apenas um clique. Claro que a tecnologia veio para ajudar, para aproximar muitas pessoas e para facilitar muitas coisas. Porém, boa parte das questões mais complexas da vida não são resolvidas em apenas um clique. E muitas pessoas estão criando essa ilusão, o que é emocionalmente muito preocupante. Eu quero te incentivar hoje a pensar nos 3 T's fundamentais para você dar conta dos assuntos mais complexos da sua vida. Os 3 T's necessários são comportamento, comprometimento e consistência. Boa parte daquilo que queremos ter como um bom emprego, um bom relacionamento, seja amizade, seja amoroso, uma estabilidade profissional. E agora você pode pensar naquilo que você tanto deseja, sonha ou planeja. Tudo isso vai depender e vai exigir de mim e de você estes 3 T's. O primeiro passo é o meu comportamento. Ele é fundamental. Eu preciso agir, afinal de contas as coisas não caem do céu e boa parte do que queremos adquirir na vida não vem através de apenas um clique. O meu comportamento, a minha ação é fundamental. O segundo passo, eu preciso me comprometer. Porque depois de agir, eu preciso estar comprometido diariamente com as minhas escolhas. Comprometido diariamente com o meu estilo de vida, com o estilo de vida que eu quero levar, com a saúde que eu quero ter, com o relacionamento que eu quero construir. Não basta um clique, não basta só uma ação. É preciso comprometimento diário. E por último, mas não menos importante, vem a consistência. Muitas pessoas desistem de ter consistência porque não está perfeito, não está ideal. Sabe, boa parte das coisas importantes da nossa vida são assim mesmo. Levam tempo, precisam de paciência. Consistência não pode ser associada com perfeição, mas sim com persistência. Um pouquinho todos os dias você verá a diferença de uma vida com consistência. Você talvez concorde comigo que a vida parece muito mais agitada nos dias de hoje. E eu acho que realmente está. Mas é importante te lembrar que um prédio forte, bem estruturado, não é construído do dia para a noite. Logo, a sua vida e tudo aquilo que você quer que seja forte, bem estruturado, duradouro, também não pode ser adquirido ou formado do dia para a noite. A vida precisa do seu comportamento, do seu comprometimento e da sua consistência. Não se esqueça disso. Me conta aqui nos comentários a sua opinião sobre esses 3 Cs fundamentais para a nossa vida. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou do conteúdo. Bom restinho de semana e nos vemos no próximo Chá e Terapia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho